A comunidade escolar do colégio Elza Pacheco foi para as ruas ano passado em protesto contra a suspensão das atividades da unidade e conseguiram que a escola continuasse suas atividades no local. Este ano, alguns representantes da comunidade vieram até o Legislativo pedir ajuda para o colégio Vitor Ehring não ser fechado. Pela luta da comunidade para manter essa escola e para construir essa escola, eu acho que ela não merece o fim que estão dando para ela. O governo do estado foi taxativo, falou que vai fechar a escola, irá fechar a escola, a partir desse ano já começou o processo, então ano a ano será retirada as séries e eu como ex-aluno e também como pai, eu acredito que nós temos que lutar por essa causa e eu quero assim, nós planejamos matricular o nosso filho no Vitor Ehring e é isso que nós buscamos. Se for necessário nós vamos fechar a rua, nós vamos invocar a comunidade, nós vamos invocar os ex-alunos, vamos invocar os pais, vamos invocar quem for necessário, alunos inclusive, para fechar a rua e nós vamos fazer barulho até que o secretário dê um parecer favorável à nossa causa. O colégio Vitor Ehring faz parte da história de muitas famílias blumenauenses e para quem vive diariamente em contato com as atividades do colégio, a possibilidade de fechar a unidade traz indignação e revolta. Eu, por exemplo, sou hoje avó, a minha filha há 40 anos, meu filho com 38 e a outra com 34, estudaram na escola Vitor Ehring, eu fui uma pessoa que eu dei o sangue pela escola, então veja bem, hoje chega uma pessoa e diz, eu fecho o Vitor Ehring, não é por aí. Então o que eu quero de vocês é o seguinte, eu quero que venham alunos, comunidade, todos que puderem nos ajudar para não fechar o nosso colégio, não vai fechar, porque estão todos os pais reunidos, ex-alunos reunidos, porque eu acho assim, meu Deus, tem pessoas na frente da escola que estão indo estudar na Rua Bahia porque a gente não tem o primeiro ano na escola, porque foi tirado, sabe? O governo tirou, então isso é um absurdo. A busca é pela ajuda e união de todos para não fechar o colégio que atende a comunidade desde 1965. Eu queria aproveitar a oportunidade e chamar toda a comunidade, todos os ex-alunos, que eu sei que são advogados, são empresários, como eu sou empresária, todos os alunos para nós lutarmos por essa causa, que chama-se Vitor Ehring, que nós amamos de coração. E Liege, está previsto uma manifestação aí de ex-alunos, alunos também? Está, está. Nós estamos promovendo essa manifestação. Vamos fazer e vamos fazer uma manifestação grande, trazer todos os alunos desde 40 anos, porque veja bem, nós temos 50 anos de história, né? Não é por aí, não é um ano, dois anos, três anos. Nós temos 50 anos de história que toda a comunidade lutou pela nossa escola. O presidente da Câmara fará requerimento para as autoridades da educação sobre a reivindicação dos membros da comunidade sobre o encerramento das atividades no Colégio Vitor Ehring, que tem 51 anos de história. Primeiro, a reivindicação deles é importante, necessária, direta e objetiva naquilo que é fundamental. Nós não podemos permitir que uma escola de 50 anos, vai fazer 51 agora, seja fechada desse jeito, com uma história, com várias pessoas que passaram por aquele educandário, sabem do valor e da qualidade do ensino dele. Segundo, nós, enquanto vereador, vamos fazer os encaminhamentos necessários, cobrando efetivamente do secretário do Estado o motivo, do governador o motivo, cobrando se o prefeito e a secretária da educação têm o conhecimento disso. Também fizemos o convite para que a PP venha, faça uso da tribuna desta casa e traga o relato dessa situação e dessa preocupação, para que a gente, de fato, possa buscar os encaminhamentos. E um ponto importante é que a gente está convidando, através do requerimento, o secretário do Estado da Educação, para que ele venha aqui explicar isso para os vereadores, que são os representantes da comunidade dessa cidade, e que precisam ter o conhecimento de um educandário que traz um ensino fundamental de tanta qualidade, ser fechado assim, sem sequer receber um comunicado do governo do Estado.